olá meninos, olá meninos, olha aquele vista linda ai, comeu o meu serviço, gente é mais que o maconado de moto o ar limpo da nossa mata atlântica até para trás eu vi uns negros descendo aqui com o motor desligado coitado do câmbio girando sem óleo ai, só por Deus que era coisa depois vende a moto, a moto de garagem quando eu viajava demais para o exterior só de ser engrenado vai embora mantém a lubrificação, mantém tudo não se eu nem acelerar a sua encelera faz 23.2 km na média poderia estar descendo pela 277 km, mas eu tenho 36 reais de pedágio tá louco, muito caro o pedágio mas tive um sonho doido ontem hoje, medo de adoção a gente tinha recebido 4 motos tomava 10 mil reais, medo de adoção é sonho, é pesadelo no mesmo sonho eu caio de moto dou PT na moto não acontece nada comigo mas o PTzão deu quebrou toda a moto que merda do céu porque eu ando na cautela eu sinto que minha moto não está bem eu vou mais devagar olha que vista linda como isso é lindo o PTzão deu querida do céu certo não tem arrume de não tem ela não tem que Aqui é o passear filho, não é para correr, se correr vai para 277, se quiser você correr Olha que bicho está linda, estou apaixonado pelo nosso passo por aqui escolhendo a natureza Se não deixar a moto no neutro e deixar ela vestindo a banguela, a moto fica boba, fica bobinha Estou entengatado, faz mal para as engrenagens e consome mais combustível O senhor não respeita os ônibus de velocidade Tá bom, é quarentana na 20 Acho que é proibido 100% de ultrapassagem É engraçado o trânsito né Trânsito a gente é muito estranho Em pista, que dá para acelerar, a gente acelera, passa pelo limite Mas tem a hora que a gente está no trânsito que a gente quer andar tão tranquilo Às vezes o sol está de arrachar o sol Preciso pegar nenhum equipamento e levar nenhum equipamento Eu vou dentro do carro, curtindo a rádio, assistindo as notícias Bem tranquilão velho, quase continuando ligado Podia pegar a moto, fazer o atendimento Mas a gente quer dar uma relaxada bem tranquila E a gente dá um trânsito velho Ah vou de carro, vou de carro, vou de carro, vou de carro, vou de carro Acabou indo de carro, que bate aquela preguiça Tanto que eu tinha uns 20 dias sem andar de moto quase O tempo estava feio em Curitiba ainda para ajudar E eu acabei andando de carro Imagina se eu ficava quase 20 dias sem andar de moto Só dava uma ligadinha na moto Para não descarregar a bateria Só dava uma ligada lá Uns 20 minutinhos, já dava uma carreguinha na bateria É interessante isso Às vezes quer se desligar de alguma coisa Quer ficar tranquilo E eu de carro, eu também, sincero De carro eu ando só no limite de velocidade Agora na moto Eu ando acima velho Minha chance de tomar multa De moto sobe 500% Eu tenho essas de carro Eu ando mais tranquilo Ah o limite é 60 eu vou andar 55 Ah o limite é 70 eu vou andar 65 Limite é 100 eu vou andar 95 Limite é 110 eu vou andar 105 É interessante É interessante A diferença entre o carro e a moto A moto com a rola de 200 Rapidinho Daí tira a mão Tenta bater o self speed e tira a mão Agora de carro eu fico tanto na emissão de velocidade velho É tão estranho mesmo Mas até hoje a gente carro nunca leva nenhuma multa de limite de velocidade Só é estacionamento Que louco da vida Periquita maldita E aí Eu vou desligando por aqui Esse aqui é um... é um louco aqui apresenta Bora cavalo, não tá vindo ninguém Para Navaia Vai ficar no contramoto até quando o bicho? Ô Jesus E aí E aí E aí .